Nada é impossível para um Deus que pode todas as coisas, amém? Graças a Deus por isso, graças a Deus porque você está aqui nessa noite, graças a Deus porque você encarou o frio para poder estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor e graças a Deus por você que está em casa nos acompanhando também porque tenho certeza que você também venceu algumas impossibilidades, algumas dificuldades para poder estar aqui conosco porque nesse horário você podia estar sintonizado em algum canal da televisão vendo um fantástico ou alguma coisa da vida aí mas você está aqui, acompanhando a gente também, graças a Deus pela sua vida eu fico feliz e a gente falando hoje sobre o Deus do impossível e que nada é impossível para Deus eu lembro de alguns, mais, um ano atrás mais ou menos e a gente desenvolvendo aqui o trabalho do Brooklyn Jovem e trabalhando o pessoal aí da banda e aí o Lucas falando para mim Rodrigão, a gente precisa de gente a gente precisa de mais gente para tocar, para cantar a gente precisa de gente eu falei para o Lucas o Lucas sabe, eu falei para o Lucas você quer gente? então começa a orar para Deus mandar a gente e assim fizemos e Deus está mandando gente, olha aí agora a gente já vai começar a fazer escala para quem sempre estava os mesmos tocando agora tem que fazer escala da banda quando a gente ora, quando a gente confia Deus responde as nossas orações e Deus está mandando pessoas para se unir aqui conosco se unir à caminhada dessa igreja ao corpo formado por Cristo aqui nesta igreja tem que agradecer ao pastor Carlos pela confiança nessa galera aí, nessa garotada não é qualquer pastor que dá essa liberdade e isso tem rendido frutos e por isso estamos alegres e Deus vai acrescentar cada dia mais e mais mais e mais eu sei que tem visitantes aqui, pessoas que nos visitam você que está nos visitando hoje você pode levantar só a sua mão aí no seu lugar quem é visitado? amém, Deus abençoe sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade infelizmente a gente não pode dar um abraço um aperto de mão mas em nome de Jesus em breve isso será possível e graças a Deus por isso Eric, bom ver você aqui terceiro domingo seguido aí Deus abençoe e assim a gente vai caminhando e Deus vai nos abençoando cada dia a mais e isso é motivo de nos alegrar o Deus do impossível Deus do impossível há alguma impossibilidade para Deus? a gente só falou uma, né? que ele minta porque ele é a verdade se ele mentir ele vai negar quem ele é porque ele se coloca como eu sou a verdade então Deus não pode mentir então o que ele diz é a verdade o que ele diz não contém a verdade é a própria verdade e por isso nós confiamos nesse Deus abra sua Bíblia lá em Marcos no capítulo 5 é um texto bem conhecido no versículo 25 a gente vai até o 34 Marcos 5 25 a 34 quem achou diga amém quem não achou diga não achei ainda então eu te espero há duas formas há duas formas de identificar um carioca em São Paulo primeiro sotaque segundo pelo agasalho estou vendo aqui Lucas de camiseta e eu aqui todo encapotado mas não adianta vamos lá versículo 25 estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia ela já tinha sofrido demasiado sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía porém em vez de melhorar ia de mal a pior tendo ouvido falar a respeito de Jesus passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto pois dizia consigo mesmo se eu puder ao menos tocar as suas vestes ficarei curada e naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento no mesmo momento ao sentir que do seu interior foi liberado o poder Jesus virando-se em meio a multidão inquiriu quem tocou em meu manto ao que os discípulos alegaram-lhe vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou no entanto Jesus continuou olhando ao seu redor esperando ver quem havia feito aquilo então a mulher assustada e trêmula sabendo o que lhe tinha sucedido aproximou-se e prostando-se aos seus pés declarou-lhe toda a verdade e Jesus afirmou-lhe minha filha a tua fé te salvou vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento Senhor obrigado pela tua palavra obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender com ela nesta noite o Pai nome de Jesus por meio do teu Espírito Santo ministra tua verdade aos nossos corações para que nós possamos desenvolver crescer amadurecer espiritualmente e cada vez mais sermos representantes fiéis do teu reino aqui na terra em nome de Jesus amém amadurecer aquela mulher ela sofria 12 anos com em algumas leituras vão chamar de fluxo de sangue e outras hemorragia a versão que eu uso aqui é da bíblia King James e aqui ele vai chamar de hemorragia mas tem o mesmo sentido e aquela mulher ela enfrenta ela precisava enfrentar três etapas para alcançar o que ela desejava ela precisava enfrentar a sua própria enfermidade porque uma pessoa que tinha um fluxo de sangue uma pessoa que tinha uma hemorragia perdendo sangue continuamente ela com certeza tinha as suas forças também prejudicadas ela não tinha o mesmo vigor físico do que uma pessoa que teria ali a normalidade da sua saúde mas perdendo sangue continuamente com certeza ela também estaria fraca eu lembro uma vez quando morava em Belo Horizonte Natália passou por um ficou internada minha esposa ficou internada por um período e ela colocou aquele acesso que estava tomando o remédio pelo acesso e no meio da madrugada o acesso voltou porque ela se mexe muito tirou e aquela poça de sangue na cama e o sangue saindo saindo quando ela acordou porque ela sentiu molhado do sangue e eu me aproximei e ela levantou de uma vez só e ela estava tão fraca porque tinha perdido tanto sangue que do mesmo jeito que ela veio ela voltou porque não conseguiu e desmaiou então imagine uma mulher com um fluxo hemorrágico constante para poder avançar em relação aquilo que ela desejava no seu coração tendo que e aí enfrentar uma multidão é também um segundo aspecto uma segunda etapa que ela tinha que enfrentar para chegar até Jesus e por último ela precisava enfrentar o seu medo então para aquela mulher alcançar se aproximar daquilo que ela acreditava que era que Jesus podia curar ela precisou em primeiro lugar enfrentar questões próprias suas que eram pertinentes a ela sua enfermidade correto força ela tinha que encontrar força para enfrentar a multidão e também enfrentar o seu próprio medo muitas das vezes a gente quer algo da parte de Deus muitas das vezes a gente quer o impossível da parte de Deus muitas das vezes a gente quer alcançar algo da parte de Deus mas às vezes a gente não está disposto não estamos dispostos a enfrentar as nossas próprias dificuldades as nossas próprias mazelas a gente não está disposto a enfrentar a multidão que se coloca entre nós a multidão que se posiciona entre a nossa vida entre aquilo que a gente almeja alcançar e onde Jesus se encontra e às vezes a gente sentir medo achando que aquilo que nós desejamos alcançar não será algo alcançável e por isso nós precisamos efetivamente perceber a nossa trajetória em direção a um Deus do impossível perceber o que nos levará lá e como chegaremos lá se você não queimar essas três etapas não é possível iniciar a trajetória eu estou falando que queima essas três etapas para poder iniciar uma trajetória não é nem para chegar no fim porque depois que essa mulher enfrenta tudo isso aí ela alcança o que ela desejava no seu coração e para a gente entender isso nós precisamos entender que em primeiro lugar nós somos limitados olha o versículo 26 o que que diz ela já tinha sofrido demasiado sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía porém em vez de melhorar ia de mal a pior nós somos e nós somos limitados ou seja aquela mulher sofria 12 anos com aquele fluxo de sangue ela estava empreendendo recursos para encontrar a sua cura durante 12 anos então imagina-se que ela não tinha poucos recursos hoje dentro da nossa condição a gente não leva nem 12 dias para gastar tudo o que tem às vezes você chega no meio do mês e o salário já acabou há muito tempo imagina 12 anos empreendendo recursos 12 anos investindo em buscar a sua cura 12 anos gastando procurando uma solução para o seu problema muito dinheiro muitos recursos ela gastou mas por mais que a princípio pela a conjuntura que se apresenta o texto e o histórico que apresenta esta mulher por mais que ela aparentemente tivesse uma vida boa ou ela tivesse recursos os recursos delas não eram infinitos não eram infinitos os recursos delas eram limitados uma hora ia acabar então nós precisamos entender o seguinte que os nossos recursos são limitados por isso que a nossa confiança precisa estar naquele que é ilimitado falei isso aqui na semana passada sobre a questão de você e eu e todos nós que temos aí já estamos numa vida economicamente ativa e eu citei o exemplo lá do meu estado do Rio de Janeiro onde os jovens buscam muito concurso público por conta da estabilidade e até por uma forma de trampolim porque ele faz um concurso para uma prefeitura para ele ganhar uma estabilidade para estudar para um outro concurso que ele quer ganhar mais então vão de concurso público em concurso público porque o estado seja na esfera municipal estadual federal ele ele proporciona essa estabilidade e uma vez falando sobre isso com os meus jovens lá no Rio eu falei essa estabilidade ela que o estado proporciona ela é fantasiosa por quê? porque o estado quebra e algum tempo depois o Rio de Janeiro quebrou e não conseguia pagar servidor público servidor público que tinha estabilidade não conseguia nem pagar sua conta de luz porque não tinha dinheiro e aí nessa oportunidade eu falei para eles o seguinte a nossa confiança tem que estar no nosso Deus que é o Senhor que nos provê todas as coisas o estado o governo o seu chefe o seu patrão é apenas uma ferramenta do sustento de Deus para a sua vida não é o seu patrão que te paga não é o estado que paga você é Deus que te sustenta e para isso ele usa pessoas para fazer isso mas se um dia aquele recurso acabar temos um Deus que é ilimitado nos recursos por isso que a nossa confiança tem que estar nele e eu lembro na minha época lá de seminário e a igreja só pagava o seminário e para a gente sustentar tinha que trabalhar e aí a gente procurando trabalho procurando trabalho e a gente orando e eu amigo meu que também estudou comigo e um dia alguém falou para a gente assim um colega nosso seminarista sabe como é que é come miojo salsicha e é gaiato e ele falou assim e ele também estava nessa situação de procurar trabalho e ele falou assim eu estou orando a Deus pelo sustento eu falei é mas a gente está orando a Deus por um trabalho ele falou assim não eu estou orando a Deus por um sustento vai que Deus quer me sustentar sem trabalhar se você está orando pelo trabalho ele vai te dar o trabalho eu oro pelo sustento porque se ele quiser me sustentar sem trabalhar discricionalidade do Senhor Todo-Poderoso eu falei não recebe porque pede mal mas a realidade é que o nosso trabalho ele é a ferramenta de Deus para nos sustentar eu lembro também quando eu morei em Belo Horizonte e aí casei 2008 e fui morar em Belo Horizonte eu e a Natália minha esposa e a gente foi morar num quarto de república recém-casado recém-casado assim de três dias assim sabe não tive lua de mel você quer falar aí Senhor faça a tua vontade mas é benção Deus me abençoou bastante moramos um mês num quarto de república e a mulher lá da república expulsando a gente porque a gente ocupava um quarto e a gente procurando um apartamento que tinha que ser naquele lugar e nada e não achava nada e não achava nada e aí um dia nesta república todos nós que morávamos lá fomos roubados por uma menina que morava lá também ela chegou de madrugada lá catou tudo botou numa bolsa e foi embora e aí no dia seguinte de manhã a gente foi conversar cadê aquilo cadê aquilo outro e aí a menina quase que eu falei o nome dela pegou e levou e ela levou e a gente aí a gente foi conversar com a dona da república e aí a gente foi descobrir um monte de coisa que essa menina estava fazendo intriga e ela ficava num leve e trás e aí todo mundo se perdoou e ele falou vamos para a delegacia registrar a ocorrência aí foi todo mundo para a delegacia pegamos um táxi registramos ali no floresta sabe aquela delegacia ali no floresta ali então o pastor Roberto Ambrósio 25 anos de Belo Horizonte ele conhece e aí registramos a ocorrência e na hora de voltar olha como é que Deus faz as coisas na hora de voltar me deu um estalo assim pessoal vamos pegar um táxi eu falei assim não vamos a pé porque era perto né ah vamos a pé porque tem uma padaria no meio do caminho aquela padaria tem uns pães doces lá bom pra caramba aí eu falei vamos a gente parar na padaria ah tá bom vamos a pé aí subimos uma ladeira enorme que lá só tem ladeira a ladeira do colégio Batista aquela onde fica a convenção Batista aí subimos aquela ladeira aí viemos andando voltando e tal aí quando a gente está na rua quase perto de casa um colega meu que estudava comigo ele estava retirando um caminhão de mudança e o cara tirando as mudanças de dentro eu falei na verdade estava o caminhão de mudança e os móveis aí eu falei assim você estava morando aí estava se mudando para esse apartamento ele não não estou indo embora mas por que já está mal começamos aí o seminário e tal aí ele falou assim não meu pai sofreu um problema lá de saúde eu estou voltando até para Sumaré ele morava aqui em Sumaré voltando para Sumaré e o apartamento aí aí ele nem avisei a administradora que eu estou liberando estou indo depois eu aviso posso dar uma olhada pode entrei olhei a Nathalia olhou e falou assim é aqui que a gente vai morar eu falei amém e efetivamente para encurtar a história foi lá que a gente morou até ir embora para o Rio de Janeiro Deus nos conduz pouco tempo morando lá a gente entrou em final de agosto de setembro o emprego que eu tinha que eu ganhava 500 reais por mês eu aluguei era 410 eu ganhava 500 reais por mês eu aluguei era 410 tinha 70 reais de condomínio fora a luz e o que comer e a Nathalia estava desempregada ainda e a gente entrou lá e eu lembro que eu cheguei na administradora o seu Odilon atleticano grosso que não é uma mula desculpa mas grosso um homem grosso e ele falou assim para mim com o que você vai pagar esse aluguel aí eu falei para ele meu pai seu pai eu falei meu pai me banca em tudo é teu pai é rico você nem faz ideia aí ele cresceu o olho meu pai tem muito e ele vai ele vai bancar vai pagar do primeiro dia que eu entrar até o último dia que sair então tá bom deixa eu falar uma coisa palavras dele tá não sou eu que tô dizendo deixa eu falar uma coisa seu Odilon faleceu já você sabe que eu não confio em duas pessoas eu falei tudo bem seu Odilon eu não confio em baiano e nem evangélico você é o que eu falei eu não sou baiano eu sou do Rio de Janeiro pelo sotaque mas eu sou evangélico aí ele me olhou mas eu vou te dar essa oportunidade mas não me decepcione não hein tudo bem agora tu imagina depois dessa conversa no primeiro mês que você vai morar tu perde o emprego foi o que aconteceu comigo mas em nenhum momento eu me preocupei porque minha confiança estava no Senhor que me sustenta sabe quantos dias que eu atrasei de aluguel nenhum no último dia que eu fui entregar o apartamento que a gente estava voltando para o Rio de Janeiro o filho do Senhor Odilon porque o Senhor Odilon já tinha falecido falou assim por que você vai embora eu falei eu tenho que ir por que você está indo embora você é um inquilino excelente tem certeza que você não quer ficar mais um pouco a dona proprietária está até triste recebia lá todo dia 5 e eu falei é mas é é algo que não tem como explicar a gente precisa ir Deus nos sustentou mesmo quando a gente não tinha um real no bolso quando não tinha nada para comer e a Natália chegou em casa e falou assim o que a gente vai jantar e eu falei o que tem para comer eu falei nada ela não tem nada pronto eu falei não não tem nada na dispensa e ela falou assim o que a gente vai comer eu falei não sei eu sei que a gente vai sentar e agradecer sentamos na mesa vazia e agradecemos ao Senhor porque o Deus da provisão estava conosco e eu falei Senhor a gente não tem nada a fé não naga a realidade do que vivemos aqui mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas e eu sei que o Senhor é um Deus que não me prometeu que nada me faltaria então também sei que não tenho falta de nada deu 5 minutos o telefone toca uma irmã que era colega nossa amiga nossa também lá do seminário ela liga e fala assim Rodrigo você está em casa eu falei estou eu posso passar aí posso em 15 minutos eu estou aí falei tudo bem falei com a Natália falei Natália a Adma vai passar aqui em casa ela falou para fazer o que eu falei não sei arruma aí as coisas que ela vai vir em casa mas não tem nem nada para oferecer mas tem problema quando ela chega deu 15 minutos toca o interfone lá de casa falou assim Rodrigo você pode vir aqui fora para me ajudar eu falei tá bom abri a porta cheguei lá ela estava tirando da mala do carro ela é a filha dela bolsas e bolsas de compra passei 3 meses sem precisar gastar 1 real para comprar nada porque a minha dispensa estava abarrotada uma medida sacudida porque apesar de sermos limitados o nosso Deus é ilimitado nós temos recursos limitados o emprego que você tem hoje Deus o livre o guarde você pode não ter amanhã mas o Deus que você tem hoje é o mesmo Deus que você vai ter amanhã os recursos que você tem hoje você pode não ter amanhã mas o Deus que é infinito em poder continuará sendo o mesmo Deus infinito em poder amanhã precisamos confiar num Deus que é ilimitado o apóstolo Paulo diante de uma das maiores crises que ele vivenciou no seu ministério onde ele reclamou com Deus e orou por 3 vezes que fosse retirado um espinho na carne que incomodava muito e ele vai dizer o mensageiro de Satanás enviado para me profetiar de maneira que eu não me soberbecesse quando ele coloca isso diante de Deus ele fala pelo amor do Senhor me tira esse espinho da carne e Deus responde para ele o seguinte 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo quando você está fraco é que a fortaleza que Deus representa se manifesta na sua vida porque quando estamos fortes não demos espaços para que Deus age através da nossa vida e na nossa vida porque nos achamos autossuficientes a primeira etapa que aquela mulher precisava vencer era reconhecer o seu recurso limitado dentro da sua enfermidade senão ela nunca iria acessar o Deus do impossível porque o Deus é o Deus do impossível aquilo que é possível não necessita da ação de Deus nós somos dependentes de Deus porque justamente temos uma condição de vida limitada somos limitados na nossa vida na nossa saúde nas nossas finanças somos limitados em tudo não é a fala do próprio mundo onde se diz que hoje uma briga em relação a buscar recursos naturais por quê? porque dizem que os recursos naturais da terra são limitados tudo que está dentro desse contexto terreno goza de limitação por isso Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3 dizendo olha não atentarem para as coisas que são terrenas atentem para as coisas que são do alto porque todo recurso do alto é um recurso que não tem limite Salmo 27 1 o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei muitos hoje se colocam numa posição de ah eu sou forte eu consigo não é isso que se não tem gente ganhando dinheiro com isso inclusive dentro de um contexto eclesiástico depois você vai lá na no canal do Youtube do Brooklyn Jovem tem uma live lá sobre teologia coach e a gente fala sobre isso onde pessoas estão usando o contexto eclesiástico como uma forma de simplesmente trabalhar algum tipo de pensamento positivo na vida das pessoas só que pensamento positivo não é fé e nós andamos por fé e não por vista não é assim que diz a palavra de Deus o justo viverá pela fé não estou criticando os coaches não tá não estou criticando os coaches eu estou dizendo que dentro de um contexto de vida onde nós temos recursos limitados uma vida limitada pensamento positivo não é o suficiente mas a fé que trabalha com aquilo que muitas das vezes aos nossos olhos está indisponível mas aos olhos de Deus e pelo poder de Deus está disponível para aqueles que creem nele isso nenhum tipo de pensamento positivo pode te dar achar que eu posso eu consigo eu sou forte depende de mim não depende de você porque se o senhor da glória fizer cessar o ar nos seus pulmões e aí uma vez um grande baixista que era do grupo Osana Music Abram Laboriel um dos maiores do mundo um dos maiores baixistas do mundo foi perguntado sobre isso sobre o talento dele ele falou algo mais ou menos assim ele falou assim eu sou grato a Deus por todos os dias porque se não for Deus na minha vida o que seria de mim porque se eu tiver algum tipo de paralisia do meu braço como eu vou tocar o meu baixo e o que adianta o meu talento se eu não posso executá-lo porque a dependência de Deus vai para muito além daquilo que podemos fazer do que aquilo que nós somos capazes de fazer segunda coisa que para você acessar aquilo que está disponível a partir de um Deus que é impossível é necessário saber para o que você está dando ouvido perceba que no versículo 27 ela vai dizer o seguinte tendo ouvido a falar a respeito de Jesus passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto o que aconteceu ela ouviu falar a respeito de Jesus muitas das vezes nós somos direcionados em nossa vida por aquilo que nós ouvimos falar então fica a pergunta para você e para mim do que você está enchendo os seus ouvidos porque aquilo que você enche os seus ouvidos vai direcionar a sua trajetória aquela mulher ela só chegou até Jesus porque ela ouviu falar que ele poderia ser a solução dos seus problemas e é interessante que Jesus estava num dia tarefadíssimo ele tinha atravessado o rio encontrou com o endemoniado gadareno expulsou o demônio jogou nos porcos os porcos se jogaram no mar ele veio embora veio andando voltou porque o pessoal mandou ele expulsou ele falou assim você está prejudicando aqui minha criação como é que você joga dois mil porcos assim pela ribanceira abaixo vai embora daqui Jesus volta no barco volta para o outro lado da margem chega lá do outro lado da margem encontra alguém encontra Jairo porque a filha dele já estava muito mal e Jesus fala eu vou na sua casa e no meio do caminho ele encontra a mulher do fluxo de sangue Jesus estava num dia tarefadíssimo mas sabe o que eu aprendo com isso? por mais ocupado que ele esteja ele sempre vai estar disponível para atender um pedido feito pela fé Deus Jesus dá uma atenção especial a fé mas é necessário que você tenha ouvidos os ouvidos atentos às coisas certas uma vez meu pai me conta essa história do meu avô meu avô tinha um dinheiro na época cem mil não sei quantos de reais para comprar uma fazenda e aí meu avô juntou esse dinheiro a vida toda para poder comprar uma fazenda e na hora que ele foi fechar um negócio veio um amigo dele e falou assim ah Marinho essa fazenda aí é ruim é porque isso é difícil dar coisa plantar lá não tem espaço para o gado o cara botou defeito de cima a baixo o que meu avô fez? desistiu de comprar e se amargurou a vida toda por não ter feito aquele negócio porque estava dado e era a oportunidade de uma vida sabe por quê? porque deu ouvidos para aquilo que não edificava tem muito crente dando ouvido para o que não edifica e acha que dando ouvido para algo que não edifica vai ter uma vida edificante claro que não está virando poço de amargura despejando impropérios despejando ofensas e nem se dá conta de quem ele representa mas isso não está atrelado simplesmente ao falar mas muito mais ao ouvir porque a boca fala daquilo que o coração está cheio e você enche o seu coração daquilo que você ouve provérbios 23,12 submete teu coração a disciplina e inclina teus ouvidos a palavra de sabedoria você quer ter conhecimento de quem Jesus é e o que ele representa inclina o teu ouvido a palavra de sabedoria a palavra da sabedoria a palavra de Deus nela está tudo o que Deus Cristo o que Jesus representa para mim para você e para todo ser vivo Salmo 119 versículo 105 um texto muito conhecido de todos nós diz o que lâmpada quatro pessoas conhecem esse texto de cor aqui nesta igreja pastor eu pensei que mais pessoas conhecessem mas talvez eu tenha falado rápido demais não é não irmão Cláudio eu vou ser mais lento nesse momento agora então para você compreender é meu sotaque com certeza Salmo 119 versículo 105 diz o que lâmpada e luz para os meus a palavra de Deus é uma luz na escuridão ou seja quando você está perdido não sabe o que fazer está desnorteado recorra a palavra de Deus e o seu caminho será iluminado e você vai enxergar com clareza enxergar com nitidez porque a palavra de Deus é luz é luz o conhece encha os seus ouvidos com a palavra de Deus para que essa palavra chegue ao seu coração o conhecimento prévio de quem Jesus é e o que ele pode fazer te levará em direção a solução do seu problema não foi isso que aconteceu com aquela mulher ela conhecia ela sabia ela já tinha ouvido falar quem Jesus era e por ter escutado ouvido falar quem Jesus era ela foi exatamente em direção a quem poderia resolver o seu problema quando você dá os seus ouvidos a quem Jesus é esse conhecimento prévio de quem Jesus é vai indicar o caminho exato para a solução do seu problema Mateus 16 16 vai dizer tu és o Cristo filho de Deus vivo ele é a solução do nosso problema ele diz a palavra de Deus diz respeito quem diz respeito de quem Jesus é ou quem Jesus é foi a pergunta que Jesus fez lá em Mateus 16 para os seus discípulos por aí as multidões o que elas dizem que eu sou e aí os seus discípulos respondem ah uns dizem que é Elias outros dizem que é Jeremias ou um outro profeta e Jesus ele fala assim e vocês quem dizes que eu sou e Pedro virando-se para Jesus diz tu és o filho tu és o Cristo o filho do Deus vivo bem-aventurado és tu Barjona porque não foi a carne que te revelou mas foi o meu pai e você o que Jesus é para a sua vida quem você diz que Jesus é para a sua vida Jesus foi um homem bom Jesus foi um homem amoroso Jesus foi um homem que fez o bem muita gente fala isso e alega ter conhecimento de quem Cristo é só que Jesus não foi simplesmente um homem bom porque homens bons tem espalhados para todo lado Jesus não foi simplesmente um homem amoroso porque homem amoroso estiveram durante toda a história Jesus não é simplesmente um homem que fazia o bem porque homem que fazia o bem sempre existiram Jesus é o Cristo Jesus é o filho do Deus vivo muitos influenciaram a história mas só Jesus a dividiu entre depois dele e antes dele e porque ele é o Cristo o Messias o filho do Deus vivo é preciso ser um crente coerente para acessar o Deus do impossível a mulher toca exatamente no local onde ela disse que iria tocar olha só no versículo 28 pois dizia consigo mesmo se eu puder ao menos tocar as suas vestes ficarei curada no versículo 27 no versículo 27 ela mostra que ela conseguiu tocar no manto de Jesus é interessante por quê? porque as vezes nós temos uma fé que não condiz com aquilo que declaramos ou nós declaramos aquilo que não condiz com a nossa fé ela mesmo disse consigo mesma ela disse consigo mesma se eu ao menos tocar a orla das suas vestes ficarei curada quando ela consegue se aproximar de Jesus o que ela fez? puxou o cabelo dele pegou pelo calcanhar deu um empurrão nas costas dele chutou o joelho dele abraçou ele e falou Jesus ela tocou exatamente no lugar onde ela disse que ia tocar sabe por quê? porque isso representa a maneira como ela cria ela era coerente ela tinha uma fé coerente da maneira e aí é o que o apóstolo Paulo fala também em Coríntios cri por isso falei da maneira que eu creio eu declaro da maneira que eu creio eu vivo Tiago vai falar lá no capítulo 2 no versículo 26 olha portanto assim como o corpo sem espírito está morto da mesma forma a fé sem obras é morta sabe por quê? ele chama aí a palavra obras de ações correspondentes o que ele está dizendo aqui olha a fé sem ações que correspondam com aquilo que você diz crer ela não tem nenhum tipo de valor ela é ineficaz ela é morta ela é infrutífera ela é inútil porque a fé precisa ser coerente eu não posso dizer que creio em algo e agir de forma diferente de acordo com aquilo que eu digo crer isso é incoerência e a coerência dentro de um princípio estabelecido por Deus ela se torna ou ela torna as coisas insustentáveis já viu um instituto que tem um meio de prova que se estabelece dentro de um inquérito policial principalmente para poder avaliar quem está dizendo a verdade se chama acariação bota dois um de frente para o outro e fala assim conta a história agora você conta a história olhando para a cara dele e vice-versa para poder tentar a polícia tentar achar incoerências nas histórias e quando a história é incoerente aponta que há algum erro ali quando a história é incoerente alguma mentira está sendo dita alguém está faltando com a verdade e a nossa fé a nossa vida de fé ela não pode ser uma fé mentirosa ela não pode ser uma fé pautada em mentiras por isso que a nossa vida a nossa maneira de crer tem que ser uma maneira coerente porque externa apresenta a verdade na qual cremos ela vai e diz o seguinte se eu tocar na orla das vestes só ali eu vou ser curado o que aconteceu? foi curada porque ela agiu coerentemente com aquilo que ela dizia crer quatro a fé precisa a fé tem um toque diferente a fé é exatamente o que ativa o poder de Deus o poder de Deus está sempre disponível somos nós que ativamos o poder de Deus pela fé o poder de Deus está sempre disponível às vezes a gente fica achando que Deus está ali brincando assim agora eu vou liberar poder agora eu boto poder agora eu tiro poder o poder de Deus está sempre disponível perceba só o que acontece Jesus para e fala assim alguém me tocou alguém me tocou e aí os discípulos falam assim mestre que isso a multidão te oprime te comprime a multidão te aperta o senhor vem dizer que alguém te tocou está todo mundo aqui te tocando Jesus falou assim não esse toque foi diferente sabe por que? porque de mim saiu o poder porque estava todo mundo tocando em Jesus para tentar de alguma forma se aproximar de Jesus mas só aquela mulher tocou Jesus com a sua fé e quando ela toca Jesus com a sua fé o poder que residia em Cristo Jesus sai dele e entra na vida daquela mulher o próprio Jesus disse de mim saiu poder e o texto vai dizer que aquela mulher ficou imediatamente livre do seu mal o poder de Deus está disponível assim também por exemplo imagine a gente apagar todas as luzes aqui você chega aqui está tudo desligado se você apertar o interruptor o que vai acontecer? vai acender a luz certo? por que? porque a energia está disponível agora o que acende ou o que faz com que essas lâmpadas acendam é justamente o toque do interruptor o interruptor libera a energia necessária para iluminar o lugar mas a energia está aqui toca num fio desencapado para ver se você não toma um choque porque a energia está correndo pelos fios mas é necessário o toque do interruptor para que a energia elétrica ela cumpra o seu papel o poder de Deus está disponível mas é necessário um toque de fé para que esse poder também cumpra o seu papel na minha vida na sua vida e é interessante quando a gente pensa isso dentro de uma estrutura do próprio princípio bíblico quando a gente fala em relação a salvação a salvação também está disponível como o pastor falou aqui hoje pela manhã a salvação está disponível para todos mas nem todos serão salvos por que? porque a salvação está disponível para todos mas existe um princípio que Deus estabeleceu que essa salvação ela é alcançada por meio da graça mediante a fé então se eu quero acessar a salvação disponível é necessário em primeiro lugar que eu creia e eu crendo a graça disponível ela cumpre o seu papel sobre a minha vida conferindo a mim salvação mas se eu não pela fé tocar alcançar acessar essa graça não serei salvo simples assim ao contrário do que se dizem aí nas teologias universalistas ou teologia da graça né que todo mundo vai ser salvo não importa o que você faça o que você deixou de fazer no final Jesus é Deus é tão bom tão bom que vai salvar todo mundo não se engane não vai ser assim vai ficar vai pro inferno vai pro inferno vai ouvir da própria boca de Jesus apartai-vos de mim porque eu não conheço você mas em teu nome eu fiz isso eu fiz aquilo eu fiz aquilo outro nem sei quem você é por favor saia a salvação está disponível pra todos quer ser salvo quer ser salvo acesse a graça disponível mediante a fé e serás salvo Paulo pro carcereiro carcereiro desesperado quero tirar minha vida e tal não, não, não estamos todos aqui não tira sua vida não calma fica tranquilo e o carcereiro eu quero esse negócio aí a minha casa eu preciso crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa é necessário acessar o que está disponível e esse acessar se dar mediante a fé o poder de Deus está disponível mas é preciso ser acessado pela fé a mulher ela não fez absolutamente nada ela não pediu ela não clamou ela só agiu de forma coerente com aquilo que ela acreditava e Jesus falou de mim saiu o poder ela não clamou ela não pediu diferentemente da mulher sirofenícia que vai atrás o tempo todo de Jesus Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim e os discípulos falaram assim manda essa mulher embora porque essa mulher está perturbando a gente desde lá de baixo Jesus não deixa o que ela quer vamos ver o que ela quer e ela falou assim olha minha filha ela está endemoniada em casa tá o que eu quero não resolve o problema da minha filha por favor olha só filha o seguinte é lícito eu tirar a comida da boca dos filhos e dar aos cães e aquela mulher fala assim mas até mesmo os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores e Jesus fica admirado com a fé daquela mulher Jesus fala assim nem em Jerusalém se viu fé tamanha dessa mulher pode ir e ela clama por uma aliança que ela não pertencia porque ela era cirofenícia e ela não era da aliança de Israel ou sobre a qual Israel estava guardada o poder de Deus é o mesmo mas age de forma diferenciada para aqueles que confiam nele o exemplo lá em 2 Reis capítulo 6 versículo 15 a 7 a história de Eliseu e Jezaí você sabe não sei se você lembra dessa história mas Eliseu estava lá em uma cidade chamada Dotã certo ali na região de Siquem só caguetando os planos do rei sírio contra Israel e aí ele vai assim não os caras vão fazer isso aí o rei sírio ia com o exército o povo o exército de Israel estava à frente dele aí o rei sírio falou assim tem um espião aqui não é possível alguém está entregando os nossos planos tem um X9 aqui no miolo como diz no Rio tem X9 e aí um servo fala assim não, não, não lá em Dotã tem um profeta que faz saber tudo para eles de forma antecipada todos os seus planos ah é? é, é onde é que ele está mesmo? Dotã hum, tá bom reúne aí o exército manda todo mundo para lá um exército inteiro sírio vai para uma cidadezinha para pegar um profeta isso é o cúmulo da covardia não é não? e aí Geazi que era servo de Eliseu saindo de manhã coitado para comprar um pão ele é na padaria o texto vai dizer que ele saia de manhã cedo quem sai de manhã cedo é para comprar um pão comprando um pão na padaria quando ele abre a porta tal Geazi ele olha carros e cavalos cercando onde Eliseu estava ele volta desesperado e fala assim meu senhor você não vai acreditar o que foi meu filho? fala tem um exército inteiro para pegar a gente o que que a gente vai fazer? por favor o que que a gente vai fazer? Eliseu na maior tranquilidade fala assim relaxa maior é o número do que estão conosco do que estão com eles Geazi enlouqueceu você é louco só tem nós dois aqui maior é o número do que estão conosco do que estão com eles você quer ver? então Eliseu ora e pede ao senhor senhor abra o olho os olhos do moço para que veja quando o Geazi Deus abre os olhos Geazi Geazi enxerga um exército de carros e cavalos de fogo cercando Eliseu e aí você fala assim duas pessoas no mesmo lugar na mesma situação no mesmo cenário mas duas visões diferentes uma visão de quem confiava e uma visão de quem não confiava uma visão de quem confiava em Deus e uma visão de quem não confiava e estava ali desesperado desesperado esperando alguma coisa que alguma coisa acontecesse o cenário era o mesmo eles estavam na mesma cidade de frente para o mesmo problema mas com perspectivas diferentes porque a maneira como ambos criam estavam crendo afetava diretamente como ambos enxergavam a situação ou seja o poder de Deus estava ali disponível para ambos o tempo todo tanto para Eliseu quanto para Geazi mas Eliseu agiu com fé com confiança em relação a Deus e viu o que Deus estava fazendo por eles enquanto o outro só se desesperava como se o desespero fosse livrá-lo do problema a postura de quem confia em Deus a postura de quem não confia em Deus é a de se desesperar as outras pessoas desesperar as outras pessoas como Geazi tentou fazer com o profeta enquanto aqueles que confiam no Deus do impossível tem uma postura de tranquilizar acalmar quem está sem esperança Geazi tentou pilhar o profeta o que a gente vai fazer pelo amor de Deus a gente vai morrer aqui porque ele estava desesperado e o desespero dele estava querendo desesperar também Eliseu mas Eliseu com confiança acalma porque quem confia em Deus tranquiliza quem confia em Deus ele acalma quem confia em Deus passa uma mensagem uma palavra de esperança sabe por quê? porque você só pode dar aquilo que você tem você não pode dar aquilo que você não tem quem confia em Deus está cheio de calma de paz de tranquilidade de confiança e esperança então ele pode compartilhar isso agora quem não confia em Deus está cheio de medo desespero terror pavor então compartilha isso também e acaba apavorando os outros também era o caso de Geazi mas presta atenção a postura que você tem diz a respeito a respeito de que você e como você está crendo lá em Marcos no capítulo 9 o menino endemoniado que o pai leva para os discípulos de Jesus curar eles não conseguem depois ele vai até Jesus e ele fala o seguinte olha meu filho está aqui está passando por isso sofre isso desde a infância e tal e é interessante que o menino o texto vai dizer que quando o menino viu Jesus ele começa a se debater e aí Jesus começa a conversar com o pai do menino até o momento que o pai do menino bate o desespero e fala assim olha se você puder fazer alguma coisa resolve e Jesus fala assim a questão não é se eu posso você pode crer porque tudo é possível ao que crer e ele fala eu creio ajuda na minha incredulidade você percebeu a diferença deixa eu te falar alguma coisa Deus não se move pelo seu desespero Deus se move pela sua fé Deus não se move pela sua aflição pelo seu a sua ação desesperada pela sua ansiedade Deus se move pela sua confiança perceba que quando Jesus percebe no pai do menino que faltava confiança tanto que o pai do menino fala se você puder fazer faz olha isso Jesus aí fala você pode crer e ele fala eu creio ajuda na minha incredulidade lá em Marcos capítulo 6 versículo 5 e 6 Jesus chega na sua cidade e ele vai ir ali ensinar e as pessoas falam assim olha esse aí não é o filho do carpinteiro que autoridade é essa e o texto vai dizer que Jesus não pode fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles e curou apenas alguns enfermos impondo-lhe as mãos saiu para outros lugares para ensinar a palavra olha só a incredulidade bloqueia a manifestação do poder de Deus porque o poder de Deus se acessa mediante a fé a salvação se vem não vem pela fé e a salvação não é uma das maiores manifestação do poder de Deus na nossa vida amém por último vá em paz quando estamos aprisionados pelo sofrimento não conseguimos viver em paz versículo 34 Jesus afirmou-lhe minha filha a tua fé te salvou vá em paz e esteja liberta do teu sofrimento Jesus fala para aquela mulher que a fé dela havia salvado a vida dela é interessante a tua fé te salvou e não te curou sabe por quê? porque aquela mulher estava condenada à morte porque você vê em outros pontos em outros textos Jesus falando a tua fé te curou porque a enfermidade não era para a morte quando ele curava um cego um paralítico foi curado mas quando a enfermidade era para a morte ele fala a tua fé te salvou te livrou da morte porque aquela mulher ia morrer perdendo sangue perdendo sangue uma hora ela ia morrer a sua fé havia salvado a sua vida porque ela estava condenada à morte desenganada pelos médicos banida pela sociedade segundo a lei lá em Levíticos 15 no versículo 19 depois você lê até o 25 vai falar sobre o banimento das mulheres que tinham a hemorragia elas não poderiam viver em sociedade e aí tinha um prazo de 7 dias imagina essa mulher estava 12 anos 12 anos ninguém podia chegar perto dela se ela deitasse numa cama a cama era imunda até o final da tarde imagina 12 anos vivendo assim banida do convívio social olha o contexto sentimental emocional dessa mulher Jesus talvez tenha sido sua última tentativa de permanecer de permanecer viva e aí o que eu te digo nessa noite todo encontro com Jesus é salvador nem toda cura implica em salvar uma vida pois nem toda enfermidade leva à morte mas todo encontro com Jesus é salvador quando essa mulher encontra com Jesus a sua vida é salva ela teve medo quando Jesus perguntou quem me tocou e ela se esconde com medo versículo 33 então a mulher assustada e trêmula sabendo o que lhe tinha sucedido aproximou-se e prostrando-se aos seus pés e declarou-lhe toda a verdade não tenha medo daquilo que Jesus pode fazer na sua vida imagina se aquela mulher tivesse ido embora sem dizer a verdade perante Jesus talvez ela tinha vivido uma outra vida de aflição pensando que fez alguma coisa errada mas ela se apresenta a Jesus e diz diz toda a verdade e Jesus fala assim vai em paz vai em paz sabe por quê? porque você está livre do seu sofrimento o Deus do impossível nos liberta de tal forma que podemos viver em paz o Deus do impossível não se esquece de você o Deus do impossível ele olha ao redor como Jesus fez pra poder achar aquela mãe ele olha ao redor calma aí tem alguma coisa diferente aqui o Deus do impossível proporciona pra nossa vida um encontro salvador que nos tira de uma condição de morte para nos dar vida o Deus do impossível nos livra do nosso sofrimento não que a gente não venha a sofrer mais na vida mas passamos ter a consciência que na vida não estamos mais sozinhos no meio do sofrimento não que nós não venhamos mais sentir dor na vida mas passamos a ter a consciência de que na dor temos alívio vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei a ter a consciência e eu vos não venha a sofrer